Fala galera, professor Leandro Morgado aqui. Vamos continuar com as nossas aulas de raciocínio lógico, ficando craque aí nessa disciplina que com certeza é estratégica, aquela disciplina que muita gente vai errar, muita gente vai perder questão e se a gente tiver com uma base boa é para detonar, gente. Vamos para gabaritar essa prova, vamos para conseguir colocar a diferença na concorrência. O tema de hoje é condição necessária e suficiente. Isso em várias questões, várias questões de concurso aparece por exemplo assim, sei lá, Beto dançar é condição suficiente para Maria cantar, entendeu? E aí que tem que interpretar isso aí, o que que significa isso aí? Sei lá, Pedro sorrir é condição suficiente para Maria se apaixonar, entendeu? Uma mais romântica, né? Então pode aparecer esse tipo de coisa na prova, gente, daí a gente tem que conseguir interpretar, tem que entender o que está acontecendo. Tá? Então assim, ó, vamos combinar. Eu vou passar para vocês um dicionário, tá? Como é que funciona isso? Quando aparece condição necessária e suficiente, na verdade são coisas que a gente já viu, entendeu? Muitas vezes a gente vai transformar num centão e daí transformando para o centão, aí fica fácil porque a gente vai resolver a questão do mesmo jeito que a gente resolvia antes. Tá? Então condição necessária e condição suficiente pode virar C então, a gente vai ver daqui a pouquinho no dicionário, e pode virar C e somente C, né? Em um caso vai virar C e somente C. E daí tu aprendendo isso, gente, tu faz a tradução, entendeu? Tu transforma no C então, transforma no C e somente C e resolve a questão do mesmo jeito que tu está acostumado. Tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, vou colocar, vou começar a colocar o dicionário aqui, para a gente entender como é que faz essa tradução para a linguagem dos conectivos. Tá? A primeira coisa que pode aparecer, gente, no enunciado é, por exemplo, assim, ó, A é condição, A é condição suficiente para B. Tá? Então isso vai aparecer o A e o B, pode ser qualquer coisa a princípio, né? Tá? Pode ser o Beto que eu falei, né? Beto, dançar é condição suficiente para Maria cantar, por exemplo. Tá? Pode ser qualquer coisa, o A, qualquer coisa, o B, mas vai aparecer uma afirmação nesse formato aqui. A é condição suficiente para B. Aí o que que tu vai lembrar, meu querido? Tu vai lembrar que isso é a mesma coisa que um centão. Tá? Isso vira um centão. Isso aqui é a mesma coisa assim, ó, que se A, se A, então B. Tá? E mais importante, né? Como é condição suficiente, tu vai lembrar que é suficiente deixar como tá. Tu não muda a ordem, não troca a ordem. Tá? Isso aqui é até um macetinho, né? Daqui a pouco eu vou explicar melhor para vocês. Mas condição suficiente é suficiente, vira um centão, não esquece que vira um centão, e é suficiente deixar como tá. Tá bom? Então, ó, A é condição suficiente para B, é a mesmíssima coisa que se A, então B. E aí tá feita a tradução, e a gente vai resolver com base no vermelhinho, a gente vai resolver com base nisso aqui. Legal? Outra coisa que pode aparecer no enunciado, gente, ele pode falar que A é condição, né, deixa eu passar um traço aqui só para separar bem, A é condição necessária para B. A é condição necessária, necessária para B. E aí o que que tu vai lembrar? Tu vai lembrar o seguinte, ó, que condição necessária também vai virar um centão. Só que daí tem um pequeno detalhe, ó, é necessário a gente fazer alguma coisa. Tá? E esse fazer alguma coisa significa tu trocar a ordem, tu inverter a ordem. Então, A é condição necessária para B, é a mesmíssima coisa que se B, então A. Tá? Aqui a gente vai trocar a ordem, ó, vai ficar assim, se B, então A. Beleza? E aí resolve, né? Resolve a questão com base nos conectivos, que a gente já tá acostumado, que a gente já trabalhou bastante com isso. Tá? Mas assim, gente, ó, o que que eu quero que vocês gravem, lembrem, isso tem que tá no sangue, tem que lembrar sempre, tá? Condição suficiente. Condição necessária, vira um centão. Sempre vai virar um centão. Aqui na suficiente, tu vai lembrar assim, ó, que é suficiente não mexer, deixar como tá. Tá? Macetinho. É suficiente deixar como tá. Se A, então B. E na necessária, não. A necessária é uma palavra mais forte, né? Aí tu vai lembrar que é necessário, é preciso fazer alguma coisa. E esse fazer alguma coisa é trocar, tá? Então A é condição necessária pra B. É a mesma coisa que se B, então A. E tá quase lá, gente. O que tu precisa saber, basicamente, é isso. Tá faltando só mais uma coisinha, que é quando aparece os dois juntos. Quando aparece condição necessária e suficiente. Aí como é que fica esse dicionário, né? Como é que fica essa tradução. Então vamos colocar mais uma linha aqui. E, olha só, se aparecer A é condição necessária e suficiente e suficiente para B, aí tu vai lembrar que é um C e somente C. Vai virar um C e somente C, tá? Então vai ficar A, C e somente C, B. E aí a gente vai resolver a questão com base naquelas regras dos conectivos que a gente já conhece muito bem, né? Eu já falei, acho que umas centenas de vezes aqui pra vocês. No C, então, é proibido VF, é proibido Vera Fischer. C e somente C, como é que é mesmo? C e somente C, as duas tem que ser iguais, né? E aí a gente vai resolver a questão como se fosse uma questão de conectivos conectivos que a gente tá super mega treinado, acostumado a fazer, né? Por isso que eu digo, gente, por isso que eu recomendo, ó. Presta bem atenção nessa dica, essa dica é de ouro. Quando aparecer condição necessária e condição suficiente, não fica quebrando a cabeça, pensando o que significa. Não, velho. Traduz, traduz pra linguagem que a gente tá acostumado. Traduz pros conectivos, tá? E daí com o C, então, e com o C e somente C, se for o caso, a gente vai conseguir matar a questão, a gente vai conseguir resolver a questão. Tá? Daqui a pouquinho já vamos encarar umas questões aí que eu selecionei com muito carinho pra vocês. Né? Só vou, ó, gente, o dicionário tá aqui, né? Façam aí o resumão de vocês, tá? Faz o cartazinho de vocês, faz o resumo de vocês, que isso aqui vale muito a pena, esse dicionário aqui de tradução, tá? Mas deixa eu dar só um exemplo antes da gente partir pras questões, ok? Por exemplo, o enunciado fala o seguinte. Vamos colocar aqui, ó. Pedro dormir, Pedro dormir, É condição Necessária Condição Necessária Para Jorge comer Tá? Digamos que o enunciado já falou isso. Nem fica pensando no Pedro, no Jorge, né? Vamos fazer a coisa bem formal, tá? Bem como eu ensinei na tradução, o negócio da tradução. Pedro dormir é condição necessária para Jorge comer. E ele falou, o enunciado falou também, por exemplo, que o Pedro não dormiu. Pedro Não Dormiu Sabe-se que o Pedro não dormiu. E aí, gente, o que que a gente pode concluir? Tá? Então vamos ver. Vamos ver o que que tem que fazer, ó. Primeiro, Condição Necessária Aí eu vou lembrar, condição necessária, bah, tem que fazer a tradução. Tá? Aquela tradução pra linguagem que a gente tá acostumado, pra linguagem dos conectivos. Então, condição necessária, não esquece, meu querido, vira um C, então. Só que é necessário, é necessário trocar ordem, é necessário inverter. Tá? Então, na verdade, o que tá escrito aqui é o seguinte, ó. Se Jorge come, então Pedro dorme. Tá? Não esquece. Condição suficiente, tu mantém. É suficiente manter como tá. Necessário, tu precisa trocar ordem. Tá? Então, na verdade, o que tá escrito aqui, vamos colocar aqui no rascunho, é Se Jorge come, então Pedro dorme. Pedro dorme. Né? Independente se isso faz muito sentido ou não faz, é isso que o enunciado falou pra gente. Tá? Aqui, ó. Se Jorge come, então Pedro dorme. Tá? E tem a diquinha, né? Aquela diquinha que a gente sempre usa pra começar a fazer, pra começar a resolver. E a diquinha disse que Pedro não dormiu. Tá? Se a diquinha disse que Pedro não dormiu, eu acabei de descobrir que isso aqui é falso. Ha-ha! Né? Isso aqui é falso. E aqui eu tenho que conectivo, gente. Vamos lá. Agora você já sabe. Agora você já manda bem pra caramba, né? Isso aqui é um C, então. Tá? C, então, não esquece nunca, meu querido. É proibido ver a... Proibido ver a Fischer, né? Se é proibido ver a Fischer, eu posso botar um V aqui? Não, né? É a única coisa que eu não posso fazer. Tá? Então, automaticamente, aqui vai ser F. E se aqui vai ser F, eu descobri que o Jorge não come, ele não tá comendo. Tá, gente? É basicamente assim que funciona. Né? Na verdade, essa aula não é assim um conteúdo novo, entendeu? É conectivos. É continuar com conectivos, continuar com lógica de argumentação, só que a gente tem que fazer primeiro a tradução. A gente fazendo a tradução, depois a gente consegue resolver a questão do mesmo jeito que a gente resolvia antes. Tá bom? Matéria é isso. A condição necessária e suficiente é exatamente isso que vocês têm que saber. E a partir de agora, a gente vai encarar questões aí que eu selecionei pra vocês. Vamos ver como é que pode pintar na prova, vamos tentar interpretar, vamos quebrar a cabeça junto, porque é fazendo questão que a gente aprende. Tá? Então, dá uma olhadinha aí no material de vocês, gente. E tenta localizar pra mim essa questão, ó. Olha só. Aqui, ó. A primeira questão de condição necessária e suficiente. Tá dizendo o seguinte. Cadu emagrecer é condição necessária para Maria parar de fumar. E condição suficiente para Luiz frequentar a academia. Tá? Isso já dá um nó na cabeça de engraçado, né? Porque é confuso, entendeu? É uma linguagem confusa da condição necessária e suficiente. Então, vamos, né? Depois a gente vai tentar fazer a tradução e daí vai ficar mais simples, ó. Cadu emagrecer é necessário para Maria parar de fumar e suficiente para Luiz frequentar a academia. Outra coisa que ele falou. Sabe-se ainda que Luiz frequentar a academia é necessária e suficiente. Lembra, né? Como é que faz quando aparecem os dois juntos? Necessária e suficiente vira um. E só vira um ser e somente ser, né? Necessário e suficiente para Júlia Lelonivo. E aí, ele dá, no final, ele dá a dica ainda, né? Ser Maria parou de fumar. Qual é a conclusão que eu posso chegar assumindo que a Maria parou de fumar? Tá? Então, vamos fazer o seguinte, gente. Já localizaram aí a questão, né? Onde é que está no material de vocês. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai começar a fazer a tradução no nosso rascunho, né? E isso eu vou fazer no quadro com vocês. Tá bom? Então, vem comigo para o quadro, meus queridos, e vão acompanhando aí no material. Tá? Deixa eu apagar o que está aqui. E vamos fazer a tradução. Fazer a tradução fica tranquilo. A gente vai conseguir resolver a questão. Olha só. Comecinho da questão, ó. Acompanha comigo. Comecinho da questão está dizendo que cadu emagrecer é condição necessária para a Maria parar de fumar. Tá? Cadu emagrecer é necessário para a Maria parar de fumar. Eu vou lembrar. Pô, necessário. Necessário vira um C. Então, muito bem. Só que é necessário trocar. Lembra? Necessário trocar a ordem, né? Então, essa primeira frase, como é que vai ficar, gente? Me ajuda. Vai ficar assim, ó. Se Maria para de fumar... Estou trocando a ordem, né? Então... Cadu emagrece. Essa é a primeira informação que o enunciado passou para a gente. Tá? Se Maria parar de fumar, então Cadu emagrece. E agora tem um detalhe, ó. A primeira parte do rascunho está feita, né? Tem um detalhe bem importante agora, gente, que é o seguinte. É uma questão até de português. Deixa eu voltar para a questão aqui para explicar para vocês. Olha só. Vamos lá. Cadu emagrecer é necessário para Maria parar de fumar. Né? Então, essa parte aqui... Essa parte aqui está feita, né? A gente já fez. Pá? Cadu emagrecer é necessário para Maria parar de fumar. Primeira parte aqui está resolvida. Né? Só que agora tem a outra condição aqui, ó. E condição suficiente para Luiz frequentar a academia. Tá? Mas, assim, gente, isso é uma questão até de português. Pensa comigo. Ele está falando duas coisas do Cadu emagrecer. Né? O Cadu emagrecer é necessário para Maria parar de fumar. E também o Cadu emagrecer é suficiente para Luiz frequentar a academia. Entendeu? Essa condição suficiente aqui está se referindo ao Cadu. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Tá? Então, a segunda parte aqui que ele falou é Cadu emagrecer é suficiente, suficiente, para Luiz frequentar a academia. E lembra que suficiente é mantém, né? Vira um sentão e mantém. Não troca. Tá? Então, vamos fazer no quadro aqui, ó. O que a gente vai escrever no quadro? Cadu emagrece, então Luiz frequenta a academia. Tá bom? Vou voltar para o quadro aqui. Vamos fazer o nosso rascunho. Cadu, né? Se Cadu emagrece... Pincelzinho está aqui. Cadu emagrece... Entenderam, né? É uma questão de interpretação de texto mesmo, de português, tá? Então, Luiz frequenta a academia, né? Luiz academia, vou colocar assim. Beleza. E, finalmente, a outra informação que está no enunciado aqui é Cadu, gente. Você ficou meio estranho, esquisito? Cadu. E, finalmente, a última informação que tem no enunciado é que Luiz frequentar a academia é necessária e suficiente para a Júlia ler um livro. Luiz frequentar a academia é necessária e suficiente para a Júlia ler um livro. E, quando é necessária e suficiente, vira um... Isso! Sem somente ser. Tá? Então, vai ficar aqui, ó. Vamos lá. Luiz academia... Se, e somente se... Júlia ler um livro. Júlia ler um livro. Tá bom? As três afirmações estão aí. E, agora, gente, virou uma questão de conectivos. O ponto positivo, a vantagem, é que tu fazendo essa... Isso que eu queria que vocês entendessem, isso que eu queria que ficasse bem claro. Tu fazendo essa tradução aqui que a gente fez, gente, acabou. Acabou a condição necessária e suficiente. Agora, é uma questão de lógica de argumentação, que a gente já fez várias, várias, várias. Tem que pegar aquela diquinha do enunciado e ir descobrindo as outras coisas, né? Aquela coisa que a gente gosta de fazer, que é bem legal, tá? Então, a diquinha do enunciado é... Maria parou de fumar. Vocês podem ver na questão ali, no finalzinho, ele disse... Se, Maria parou de fumar. Vamos lá, meus queridos. Maria parou de fumar. Então, ele está dizendo que aqui é ver, né? Aqui é verdadeiro. Tá? E aí, a gente vai descobrir todas as coisas a partir da diquinha que ele deu. Vamos que vamos? Vamos se divertir? Vem comigo. Vem comigo. Olha só. Vamos lá. Isso aqui é um sentão, né? Sentão. Qual que é a regra do sentão? Proibido. Vera Fischer. Isso. Só não pode. A única coisa que não pode é VF, tá? Então, como ali é V, é proibido VF, né? Aqui vai ter que ser V também. Cadu emagrece verdadeiro, tá? Cadu emagrece verdadeiro. Cadu emagrece verdadeiro. De novo, né? Não pode Vera Fischer, tá? Proibido Vera Fischer. Então, Luiz Academia é verdadeiro. Fechou? Luiz Academia é verdadeiro. Luiz Academia é verdadeiro. Ha-ha! Aqui eu tenho um C e somente C. C e somente C. As duas têm que ser? Isso, né? As duas têm que ser iguais, tá? Então, como ali é verdadeiro, aqui vai ser verdadeiro também. E fechou, gente. A gente descobriu todas as coisas, tá? A gente descobriu que o Cadu emagrece. A gente descobriu que o Luiz foi pra academia e a gente descobriu que a Júlia leu o livro. Tá? São as três conclusões aí. Cadu emagreceu, Luiz foi pra academia e Júlia leu o livro. Vamos conferir na questão qual que é a alternativa certa. Letra B de bola, né? B de bola, é isso mesmo. Cadu emagreceu e Júlia leu o livro. Tá resolvida essa questão. Tá bom? Moral da história. Olha, condição necessária e suficiente não tem mistério. Não tem mistério, meu querido. É só fazer a tradução pra linguagem do C então, pra linguagem do C e somente C. E daí resolver como a gente resolvia antes. Resolver com base nos conectivos. Tá? Tem uma outra questão que eu selecionei pra vocês também. Vamos colocar aqui na sequência. Até é parecida com essa, né? A questão é um pouquinho parecida com essa. Ó, ele tá dizendo que Jorge estar dançando é necessária para Marta cantar e é suficiente para Eduarda beijar Carlos. Isso assim, olha, tem bastante coisa aqui, né? Jorge dançando é necessária para Marta cantar e suficiente para Eduarda beijar Carlos. Sabe-se também que se Eduarda beijar é necessária e suficiente, então a mesma história, a gente, basicamente a mesma história, o que a gente vai fazer é a mesma coisa de antes, né? A gente vai fazer um rascunho aqui no quadro, né? Acho que vocês já localizaram aí onde é que tá a questão, né? Onde é que estão as afirmações ali do enunciado. Então a gente vai fazer uma tradução. Se quiser, até pode pausar o vídeo, né? Tentar fazer por conta. Eu acho que é um ótimo exercício. Tá? Mas a gente vai fazer junto aqui também. Ah, então, ó. Rascunho primeiro, proposição por proposição, afirmação por afirmação. Depois a gente vê a dica e mata essa questão. Beleza? Bora lá, então. Apagar aqui o quadro. E vamos que vamos, meus queridos. Olha só, primeira afirmação. A primeira afirmação tá dizendo que Jorge Dançar é necessária para Marta cantar. Né? Jorge Dançar é necessário para Marta cantar. Necessário vira o quê mesmo? Vira um centão, não esquece. E é necessário, é preciso trocar ordem, né? Tem que fazer alguma coisa, tá? Necessário é necessário fazer alguma coisa no caso de trocar ordem. Então vai ficar assim, ó. Se Marta, Marta canta, então Jorge Dança. Jorge Dança. Maravilha. Esse macete pode ser meio bobinho, assim, para alguns, tá? Mas, cara, para mim nunca deu problema, cara. Pensa, né? Suficiente é suficiente deixar como tá. Suficiente manter. E necessária, que é uma palavra mais forte, aí é preciso, é necessário tu inverter a ordem. Tá? Então, ó, a primeira afirmação tá aqui. Se Marta canta, então Jorge Dança. E a mesma coisa, aquela coisa do português, né? Ele falou também que o Jorge Dança é suficiente para Eduarda beijar o Carlos. Jorge Dança é suficiente para Eduarda beijar o Carlos. Suficiente é suficiente deixar como tá. Então, se Jorge Dança, Jorge Dança. Imagina a dança do Jorge, né, cara? Aí a Eduarda deve ficar baita feliz, empolgada e tal. Aí ela beija o Carlos. Então, Eduarda, Eduarda beija Carlos. Esse é o nosso rascunho, né? E depois tem um necessário e suficiente ali. Ele falou, Eduarda beijar é necessário e suficiente para Selma beijar, tá? Então, Eduarda beijar o Carlos. Beijar. Necessário e suficiente. Como é que faz, né? Necessário e suficiente vira um C e somente C. Não esquece, né? Quando tem os dois juntos vai virar um C e somente C. Eduarda beijar C e somente C. A Selma beijar também. Selma beijar o Sílvio. E tá pronto, gente. Tá feito o rascunho, né? Praticamente resolvido. Agora a gente só tem que ter paciência, olhar qual é a dica, o que o enunciado deu como dica e resolver, achar as outras coisas aqui, tá? Então, a dica nesse caso é Selma não beija Sílvio. Tá? Selma não beija. Se a Selma não beija aqui, vai ficar falso, né? Vou começar por aqui, ó. Aqui vai ficar falso. E agora a gente vai fazer como a gente fazia antes. Descobrir item por item, descobrir coisa por coisa. Vamos que vamos? Vem comigo? Ó, C e somente C. Né? Qual que é a regra do C e somente C? C e somente C, as duas têm que ser iguais, perfeito? Como essa é falsa, essa aqui vai ser falsa também. Então, Eduarda beijar. Que pena, né? Eduarda beijar vai ser falso. Eduarda beijar vai ser falso. Ok? Aí eu tenho um C, então. C, então, não esquece, meu querido. Só tem uma coisa que não pode. Só tem uma coisa que é proibido, que é Vera Fischer. Tá? Então, eu não posso botar um V lá, de jeito nenhum. Lá vai ser o quê, então? Isso, né? Lá vai ser F. Jorge dança F. Jorge dança F. Mesma coisa, né? Que é um C. Então, é proibido VF, proibido Vera Fischer. Então, Marta canta, vai ser falso. E aí, acabou, gente. Aí, tá resolvido. Não, o que a gente descobriu nessa? A gente descobriu que é tudo falso, né? Tudo falso. A Marta não canta. A Marta não canta, Jorge não dança e a Eduarda não beija. Tá? Essas são as conclusões aí que a gente chegou analisando a situação, né? Marta não canta, Jorge não dança, Eduarda não beija. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas. A alternativa, Jorge não dança, Marta não canta, Eduarda não beija. Ou seja, a alternativa certa é a letra A. E tá feito, tá resolvido. Tá, gente? Mais uma questão, né? Às vezes eu fico repetindo, assim, eu sou meio chato com isso, mas, velho, condição necessária, condição suficiente, não tem mistério. É tradução. Faz a tradução pra linguagem que a gente tá acostumado e aí é só alegria, né? Aí é show de bola porque resolver questão de ser, então, resolver questão de ser e somente se a gente tá craque e a gente não erra mais. Beleza, meus queridos, minhas queridas? Vamos em frente. Selecionei mais uma, tá? Mais uma questão aí, a nossa saideira pra fechar esse tema de condição necessária e suficiente. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Olha só. Bem interessante essa, hein? Bem interessante. Eu já vi várias questões, assim, nessa linha, muito parecidas com essa. Tá? E o que tá dizendo é o seguinte. Considere a proposição. Se chove, então, Mariana não vai ao deserto. Tá? Vamos pensar nisso aqui, ó. Se chove, então, Mariana não vai ao deserto. Tá? E com base nessa afirmação, o que a gente pode afirmar, né? Muito bem. Parece, né? Quando a gente olha pela primeira vez essa questão, parece que não tem nada a ver com condição necessária e suficiente. Né? Se chove, então, Mariana não vai ao deserto? Pô, tá na matéria errada. Mas não, querido. Condição necessária e suficiente, nesse caso, aparece nas alternativas. Olha só a letra A. A letra A tem o necessário e suficiente aqui. A letra B tem o suficiente. A letra C tem o suficiente. A letra D tem o necessário, entendeu? Então, nas alternativas, tá aparecendo, né? Condição necessária e suficiente. Condição suficiente. Condição suficiente. E condição necessária. Então, o que que eu aconselho... Vem comigo aqui, ó. O que que eu aconselho fazendo essa questão? Eu aconselho fazer o seguinte. Pega alternativa por alternativa. E faz a tradução. Entendeu? Porque a condição necessária e suficiente apareceu na alternativa. Então, é a alternativa que a gente vai traduzir. Aí, traduzindo, tu vai ver se o que tu chegou bate com aquela afirmação de cima. Entendeu? Bate com a afirmação do enunciado. Não precisa ser igual, gente. Não precisa ser exatamente igual. Pode ser uma equivalência. Se for uma equivalência, a gente já aprendeu isso. Né? É a mesma ideia, entendeu? Aí, tu pode marcar aquela alternativa com certeza. Então, traduz alternativa por alternativa. E vê, né? Pensa se é equivalente ou não é. Aí, quando tu chegar numa equivalência, tu matou a questão. Tá? Deixa eu até fazer um... Copiar aqui no quadro a afirmação do enunciado, pra gente ir pensando junto. Vamos lá. A gente vai testando uma por uma, né? Com paciência. Alternativa por alternativa até chegar lá. Olha só. Vamos lá. O enunciado falou assim, né? Se chove, se chove, então, cuidado, Mariana não vai ao deserto. Mariana não vai, né? Não vai ao deserto. Beleza. Lembra que isso é um centão, né? Centão é... Como é que é a equivalência do centão mesmo? Se a gente quer pegar um cento... Isso a gente já viu, hein? A gente já viu a obrigação, hein? A aula passada, né? Já tivemos uma aula sobre equivalência. E a gente já viu que esse centão, a gente consegue transformar num outro centão, fazendo o que mesmo? Isso, né? Fazendo troca, troca, nega, nega. Tá? O centão a gente consegue transformar num outro centão, fazendo troca, troca, nega, nega. Então, só vamos ver como é que ficaria a equivalência, né? Ó, troca a ordem e nega as duas, tá? Então, ficaria assim, ó, se Mariana vai ao deserto, se Mariana vai ao deserto, então não chove. Essa é uma equivalência. Tá? Então, se alguma alternativa eu encontrar isso, pode marcar, gente. Pode marcar aquele equivalente. Tá valendo. Entendeu? E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai ver item por item, alternativa por alternativa, traduzir e ver qual que bate com a equivalência. Tá? Vamos ver. Vamos começar. Letra A. Vai acompanhando o material de vocês aí, gente. Ó, letra A tá dizendo que chover é necessária e suficiente, necessária e suficiente para Mariana ir ao deserto. Bom, vamos pegar a letra A e vamos traduzir. Fazer a tradução. Necessária e suficiente, gente, vocês sabem muito bem. Vai virar o quê? Não sei somente ser, né? Então, na verdade, o que a letra A tá dizendo, no final das contas, é que chove, chove, C e somente ser, Mariana vai ao deserto, né? Mariana vai ao deserto. E aí, meus queridos, o que vocês me dizem, chove, C e somente ser, Mariana vai ao deserto, é equivalente ao que tá aqui em cima? Não, né? Claro que não. O C e então, a gente não consegue transformar ele no C e somente ser. A gente transforma ele num outro C e então, ou até no O, né? No caso do Neymar. Agora, no C e somente ser, a gente não consegue transformar, não dá, não tem essa equivalência. Entendeu? Então, a letra A tá fora. Isso aqui não é, não é equivalente ao que tá ali em cima. Tá? A letra A pode riscar, pode cancelar. Maravilha. A letra A a gente já descartou, né? Uma menos. Agora, vamos dar uma olhadinha. Vou apagar aqui. Vamos dar uma olhadinha na letra B. Vamos lá, meus queridos. Letra B tá dizendo que Mariana não ir ao deserto é suficiente para chover. Mariana não ir ao deserto é suficiente para chover. Eu vou lembrar. Pô, suficiente, suficiente vira um centão. Aham! Nosso dicionário, né? Suficiente vai virar um centão. E é suficiente manter como tá. Não troca nada. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Se Mariana não vai ao deserto, se... Escrevi por extenso até aqui, tá? Se Mariana não vai ao deserto, então... Então, chove, né? Chove pela letra B. Isso é o que tá na letra B. Fiz a tradução. Tá. Agora eu vou parar e vou pensar. Será que isso aqui que eu escrevi? Agora é com vocês. Vocês são fera. Será que isso aqui que eu escrevi bate certinho com o que tá em cima? É uma equivalência do que tá em cima? Não, né? Porque aqui na letra B ele só... É só... Ó. Na verdade, ele só trocou, né? Mariana não deserto, então chove. E a gente sabe que não é só trocar, né, gente? O centão... Se eu só trocar a ordem, muda o sentido. Entendeu? Então, a letra B tá furada, a letra B tá fora, né? Não é uma equivalência do que tá em cima. Tem que ir fazendo assim. Alternativa por alternativa, tu vai fazendo a tradução e vê se encaixa com a afirmação inicial. Tá? Beleza, a letra B tá fora, não é uma equivalência. Vamos para a letra C. No fundo, no fundo, essa é uma questão de equivalência, né? Só que tem a condição necessária meio que embutida. A C tá dizendo, Mariana, ir ao deserto é suficiente para chover. Então, mesma coisa. Suficiente é suficiente manter como tá. Não mexe na ordem. Então, Mariana, o deserto, se Mariana vai ao... Opa! Melhorar essa letra aqui que tá muito feia. Se Mariana vai ao deserto... Vai ao deserto... Então... Então... Chove. Isso é o que tá escrito na letra C. Fazendo a tradução. Tá? E daí assim, gente. Aí tu percebe, olha só que legal. Que, cara, a letra C tá quase certa. Quase, quase, quase certa. Porque assim, ó. Tem que fazer o troca-troca, nega-nega, né? Pega o C, então faz o troca-troca, nega-nega. Fazendo o troca-troca, nega-nega, fica se Mariana vai ao deserto... Que é o que tá aqui. Mariana vai ao deserto. Então, não chove. Não chove. Porque tem que negar isso aqui. Só que aqui tá escrito chove. Ai! No finalzinho aqui deu problema, cara. Só no finalzinho, tá? Então, só tá faltando não aqui, só tá faltando negar aqui. Por isso que a letra C também não é. E aí acabou, né, gente? Aí acabou, só sobrou a letra D. Vamos até fazer o seguinte. Vamos fazer a tradução ali da letra D, né? Pra ver o que tá acontecendo. A letra D tá dizendo que... Vamos lá. Não chover é condição necessária para Mariana ir ao deserto. Não chover é necessário para Mariana ir ao... Bom, necessário vir ao C, então, só que é necessário trocar. Né? Então, vai ficar assim. Vamos lá. Mariana ir ao deserto. C, Mariana vai ao deserto. Mariana, ó, traduzindo a letra D, né? Vai ao deserto, então, então, não chove. Não chove. Ok? Essa é a tradução. E aí, se tu olhar com carinho, tu vai ver que é exatamente uma equivalência dessa aqui, né? É exatamente o troca-troca nega-nega, tá? Se Mariana vai ao deserto, então, não chove. Quer dizer, tá bem certinho, ó. Isso é uma equivalência nisso aqui de cima. Portanto, alternativa certa, letra D. Tá? Vamos voltar pra questão aqui pra conferir. É isso mesmo, né? Ó, tá aqui, ó. Alternativa certa, letra D. Tá, gente? Então, assim, ó. O que eu queria dizer pra vocês? É só pra gente finalizar essa aula. É... Condição necessária e condição suficiente. Tem muita gente que, quando cai, assim, a pessoa... Meu Deus do céu! Acabou o avião, querido! Não precisa apavorar. Fica tranquilo. Respira fundo. Faça a tradução pra linguagem que a gente sabe, pra linguagem que a gente tá acostumado. E na linguagem que a gente tá acostumado, a gente mata a pau. Aí a gente consegue resolver a questão tranquila. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado pela atenção. E com certeza a gente vai voltar aí com mais temas importantes de raciocínio lógico pra gente detonar, pra gente gabaritar essa prova. Tá? Grande abraço. Tamo junto. E até a próxima! Tchau, 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 tchau!